Ao te encontrar O que será isso? É atração ou é feitiço? Se isso é coisa de pele Quero sentir esse prazer E se for paixão Eu já tô pronta pra viver Chega de charme Eu não consigo Ficar nenhum segundo a mais sem você Vem logo decifrar A tal da fórmula do amor Eu preciso tanto te sentir aqui Faço qualquer coisa pra te ver Por quê? Se isso é coisa de pele Percebi na hora em que eu te vi Pois é de pele Tentei fugir, não consegui Eu era mais forte, meu coração Pois quando a gente se arrepia Só tem uma explicação Só tem uma explicação Vem logo decifrar A tal da fórmula do amor Eu preciso tanto te sentir aqui Faço qualquer coisa pra te ver Por quê? Por quê? Tentei fugir, não consegui Pois quando a gente se arrepia, só tem uma explicação Coisa de pele Tentei fugir, não consegui Pois quando a gente se arrepia, só tem uma explicação Tentei fugir, não consegui